Primeira notícia, primeira notícia é sobre uma coisa que eu nunca falei no canal, mas eu estou assistindo e vou fazer vídeo sim, tá? Ó, Neil Druckmann planeja reduzir o trabalho dos games após The Last of Us parte 2. Esse aqui meu amigo que me apresentou, The Last of Us, ele falou, ele fica muito indignado, porque The Last of Us 1 saiu em 2013, o 2 saiu sete anos depois, o 3, ele falou que estava fazendo, está no auge, cara, ganhou prêmio, tem série, todo mundo ama, por que você está atrasando assim? Aí ele deu uma desculpinha aqui, né? Falou por quê, por que que ele está atrasando, que ele não vai fazer tantos jogos, sendo que dá para expandir a história, né? Mas o cara não quer. Então vamos lá, vamos ver essa notícia aqui, ó. O criador da série The Last of Us da HBO revelou que pretende dar um passo atrás em relação ao desenvolvimento de jogos depois do lançamento da segunda temporada de The Last of Us. Ah, não me dê spoiler, gente, porque eu estou vendo aí do jogo 2, hein? Não me dá spoiler não, tá bom? Quem já viu aí, hein? Em entrevista ao podcast Logically Speaking, é isso? Logically Speaking, enrolei a língua aqui, desculpa. Neil Druckmann explicou em detalhes os motivos que o levaram a pensar em reduzir seu envolvimento com a indústria de games no futuro. Trabalhar nesses jogos, né, Triper A, é muito estressante. Triple A, né? Gerenciar tantas pessoas em vários estúdios ao redor do mundo cobra seu preço. Cheguei a um ponto da vida em que preciso avaliar qual é o próximo passo, né? Diz o criador do The Last of Us. Após mais de 15 anos dedicado a grandes produções, né? Encharted e The Last of Us... Nossa, a Ledo Encharted também teve filme, não teve? Gerenciar sente que chegou a hora de explorar novos rumos criativos e passar mais tempo com a família. Por que fazer outros criativos se você já fez dois, já? Investe nos dois que deram certo, né? Mas tudo bem, ele quer fazer mais? Eu não entendi. Ó, filha adolescente o faz repensar prioridades. Minha filha tem 13 anos agora. Ai, engraçado que a L tinha 14, né? Na primeira temporada. E sinto que a vida está levando ela pra longe de mim. Quero aproveitar cada momento que ainda temos juntos. Segundo ele, a rotina exaustiva, desenvolvimento dos games, né? Limita sua capacidade de curtir momentos com a família. Por isso, pretende migrar pra projetos de menor porte e que permitam um ritmo mais tranquilo. Comecei a pensar em quantos outros desses grandes jogos ainda tem em mim. E não são muitos, concluiu ele, né? Dando a entender que sua carreira nos games está com os dias contados. Bom, não terminou a reportagem, mas eu preciso dar um parecer aqui. A gente entende, né? Pessoa principalmente que tem filho, tem família, quer aproveitar pra família. A gente entende. Mas é tão difícil chegar lá. Você que trabalha com arte, né? É tão difícil você fazer sucesso, você chegar lá, você ganhar público, ganhar fãs. E tá no topo. É tão difícil chegar lá e o cara chega e fala assim, não quero mais não. Não dá uma raivinha? Não dá um ano o coração assim? Caralho, cara. Quantas pessoas que fazem jogos todos os dias gostariam de estar no seu lugar? Não conseguem porque é difícil. Você que tá lá... Vou dar uma parada. Por um lado, eu entendo, principalmente quem tem filho, quem tem família, quer passar mais tempo. Mas, meu Deus do céu, é sério, é sério. Que agora que você chegou lá, não quero mais não. Ai, meu pai eterno. Não, sério, não entendo, gente. Não entendo, sério. A gente tenta entender 100%, cara. A gente imagina que dê trabalho. Porque, cara, isso aqui é um jogo, isso aqui não é um filme. Olha a imagem que trouxe bem feito. A gente entende que é difícil. Ele deve ter uma equipe muito grande, né? E comandar a história e tudo. Mas, caralho, cara. Você vive disso, né? Sei lá. Eu não entendo 100%. Eu tento entender, mas eu não entendo 100%. Me desculpa. Ó, críticos comemoram o possível saída de Lacrador-Chefe. A saída dos games, né? Da Nauti Dog, pode significar o fim da era lacradora. Ah, isso aqui é legal, né? Porque no jogo tem lacrate, mas na série tem mais, tá? Esses títulos. Seu controvérsia em foco em pautas identitárias e lacração em Deleche-Avonso desagradou muitos fãs da franquia, né? Tem muitas coisas do jogo 2. O meu amigo, um amigo, ele joga e eu assisto. Pra eu ficar assistindo, né? Ele falou assim que na época que lançou, porque ele jogou logo que lançou. Nossa, muitas cenas. Ele olha assim. Tá vendo essa cena, Luana? Isso aqui revoltou muito o público. Tá vendo essa cena? Na época o público ficou muito revoltado. E eu tô assistindo agora, então, né? Ó, críticos mais ferrenhos comemoram a possibilidade de ver o principal lacrador da empresa dando um passo além do politicamente correto. Resta saber se sua substituição trará uma guinada mais inclusiva ou manterá o DNA autoral dos games, priorizando qualidade acima de qualquer agenda política ideológica, né? Ó, especulações sobre o futuro da franquia já começam. O certo é que uma nova fase se avizinha para os fãs de The Last of Us, tanto nos games quanto na série de TV. Enquanto aguardamos a segunda temporada em 2025, né? Então, a segunda temporada da série, eles estão gravando agora. Poxa, gente, The Last of Us, né? Imagina o trabalho, efeito especial e tudo. Então, eles devem estar gravando agora pra editar no final do ano, colocar efeito especial pra estrear só ano que vem. Especula-se sobre o possível The Last of Us parte 3, agora sobre nova liderança criativa, né? Pela primeira vez em anos, fãs enxergam luz no fim do túnel e nutrem a esperança de que os próximos lançamentos estejam à altura do primeiro clássico jogo. Eu prefiro o primeiro mesmo. O segundo, muita coisa. As melhores coisas que tinham no primeiro filme, não tem no segundo. Não vou falar qual pra não dar spoiler. Mas eu achei o segundo jogo, claro que eu não terminei ele, mas eu achei corajoso. Cara, nunca, nunca foi feito um negócio desse. Eu achei corajoso, tá? Cadê? Resta esperar pelos próximos capítulos dessa história, que parece ter vida longa, tanto na TV quanto no universo dos videogames. É isso, gente. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Ah, Luana, dane-se e tal. Não, eu sei. Eu sei que você tem que dar prioridade pra família, né? Que quem te ama mesmo é a sua família. Mas é foda, gente, porque é tão difícil você fazer sucesso, é tão difícil você ficar famosa, é tão difícil você chegar lá trabalhando com arte. Aí a pessoa que chega, ah, quero mais não. É foda, bicho, é foda. Temos um superchat. Jeff Bueno, muito obrigada, meu lindo. Sei que é pouquinho, mas é de coração, te amamos. Meu lindo, mas eu falo qualquer valor. É muito sim, tá? Muito obrigada. Ajuda demais o canal, você não faz ideia. Muito obrigada, de coração, viu? O que vocês acham, gente? Vocês gostam de The Last Chauvin? Vocês gostam? Vocês assistiram a série? Vocês viram o jogo? Ai, Luana, mas a série é tão lacradora. Eu posso confirmar pra vocês que o jogo também é, mas não é tanto. A série é mais. A série é mais lacradora. Não tem morangos na série. Quem assistiu vai me entender. Não tem moranqueio na série. Moranqueio não tem, entendeu? Então, assim, né? Na série não, no jogo. Não tem. Não tem isso, tá? Jeff, obrigada, meu lindo. Tá? Nejão, ó. Vai continuar o lacre. Afinal, tem a Ellie contra... Olha os spoilers. Nejão. Não dá spoiler, amor. Quem tá começando a série agora nem sabe que a Ellie é lésbica. Spoiler, gente. É uma coisa muito nova, tá bom? Se eu tivesse visto... Tá bom. Não dá spoiler, não. Eu não gosto. Porque, sério. Ah, mas o jogo tá aí desde 2013. Mas quem vai assistir agora, foda-se. Pra ele é tudo novo, entendeu? Então, tá bom? E a série é o quê? Do ano passado, né? A lacração estragou o enredo da série. Não estragou. Tá? O enredo é o mesmo. Tem algumas mudanças, sim. Tá? Tem algumas mudanças. Mas a série é mais lacradora. A série é mais lacradora, entendeu? Do que o jogo. Por exemplo, a série dos morangueios, que eu não quero falar aqui. No jogo, você nem percebe. Passa batida, assim. Não tem morango, entendeu? No jogo. O que é morango? Luana, assiste a série, gente. Vocês vão ver os morangueios, tá? Não. Nem todos sabem, né, Jão? Nem todos sabem. A gente é quem fica pensando assim, porque a gente tá na nossa bolha. Eu não conhecia The Last of Us até dois meses atrás. Quando eu fui lá na casa do meu amigo, ele tá jogando pra eu ver lá. Eu não sabia nada de The Last of Us. Nada, 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 nada. Eu não sabia nada. Então, assim, nem todo mundo sabe. A gente vive numa bolha que a gente pensa que todo mundo sabe. Mas não, gente. Ai, pelo amor de Deus. Você vai contar o spoiler de tal filme. Ai, o filme tem 20 anos. Tem gente que nunca viu esse filme, olha aí. Pra pessoa, foda-se que tem 20 anos. Ela nunca viu. Eu não gosto. Eu não gosto de spoiler. Tá? De novo, a lacração é culpada. Exatamente, né? Estraga tudo, né? O que... Não vou falar isso. É o terceiro episódio da série. O Boragueio. O Boragueio. Se você colocar The Last of Us morango no Google, você vai ver. Boragueio.